Boa noite a todos. Então, estamos começando aqui mais uma sala temática de comunicações orais. Eu, professor Jarbas e professora Rosângela, vamos mediar essa sala. A temática dessa sala é meio ambiente e atitudes sustentáveis. E a gente vai ter quatro apresentações aqui até as 22 horas, né? Então, a dinâmica vai ser a seguinte, a gente vai ter duas apresentações, aí na sequência dar uma pausa para perguntas e depois seguir com mais duas apresentações e perguntas. Quer falar alguma coisa, Rosa? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Em seguida, a gente vai apresentar o professor Alexandre Louco, que vai apresentar a primeira palestra. E aí, Jarbas, quer falar uma boa-vinda? Eu posso apresentar. Vamos chamar o professor Louco, que vai... Então, o professor Alexandre Boleira Louco, ele é professor do IFPAC Massari, professor de matemática. É também coordenador do curso de licenciatura em matemática. E ele tem trabalho nessa área também, de energias inováveis, eficiência energética. Está no grupo de pesquisa também, no grupo de pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade. É um prazer tê-lo aqui também participando. Ele vai começar apresentando aqui sobre... O título do trabalho é A Sustentabilidade no IFBA, uma visão a partir do plano de desenvolvimento institucional, PDI, e projeto pedagógico institucional, PPI. Então, tem 20 minutos aí para apresentar. É com você, Louco. Boa noite, professor Jarbas, professora Rosângela. Muito obrigado por esse espaço. E parabenizo a todos os organizadores do evento, do Serens número 3. Eu também faço parte do grupo de pesquisa, que está promovendo, mas eu não participei da organização, mas fiz questão de colocar um trabalho no evento, mostrando todo o respeito que eu tenho ao trabalho desse grupo de pesquisa, que me acolheu enquanto pesquisador, quando eu cheguei no IFBA em Camassari, em 2016. Então, foi o primeiro grupo de pesquisa que eu entrei no IFBA em Camassari, já produzi um artigo sobre energia solar, porque eu tenho um doutorado na área de ciências climáticas, e aí eu tive essa oportunidade de fazer algumas pesquisas na área de ciências ambientais, aplicando bastante estatística, matemática aplicada. Bom, em relação a esse tema, eu fui buscar, nos documentos que fundamentam a missão do Instituto Federal, a palavra sustentabilidade. Então, quais são os dois documentos que direcionam o trabalho do Instituto Federal? O PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional, e o PDI. Vamos ver, então, o objetivo do trabalho. Ele visa analisar a concepção de sustentabilidade no Instituto Federal da Bahia, no IFBA. É um trabalho que tem um objetivo simples, mas que vai buscar nos documentos. lembrando que o Instituto Federal da Bahia, ele tem na história, ele vem do CEFET, que veio da Escola Técnica Federal, que veio da Escola dos Aprendizes. Mas a documentação do Instituto Federal da Bahia, ela é muito recente, de 2009. Então, esses dois documentos que a gente vai discutir, eles são documentos recentes. São esses dois, é o PPI, ou Projeto Pedagógico Institucional, e o PDI. Bom, o PDI, vocês observam aí que tem a periodicidade de ali, 2014 e 2018. Então, ambos os documentos são de quatro anos de trabalho. Inclusive, essa nova gestão do Instituto deve se organizar para fazer os novos PPI e PDI, já que esses estão ainda, já perderam, vamos dizer assim, o seu prazo de execução. Então, a metodologia foi, basicamente, pesquisar, fazer uma análise documental nesses dois documentos sobre a palavra sustentabilidade. E também, fazer uma revisão bibliográfica. Então, eu busquei, nas ferramentas de busca acadêmica, verificar o tema sustentabilidade no IFBA. Então, pouquíssimos trabalhos, inclusive esse de Costa e Bonjes, sabe? É de 2008. Ele veio antes da lei do IFBA. E dos Santos, que também, esse é de 2018, já analisa um pouco o PPI, mas não tanto na finalidade da sustentabilidade. Então, para minha surpresa, não tem muitos trabalhos. A gente espera publicar essa revisão teórica que a gente fez na revista que está relacionada ao campo de camassaria, a Science Check. Bom, então, a gente fez esse estudo e o PPI de 14 a 18, documento de 2013, que ele é feito para a gestão. Então, ele é feito para o período seguinte. Então, ele traz claramente o conceito de sustentabilidade pautado nos três pilares que a gente conhece. E o conceito de sustentabilidade, ele está relacionado à questão econômica, ambiental e social. Então, os três pilares que se relacionam e que geram ao ser humano, à sociedade, sustentabilidade, a renda gera as condições de uma vida digna. Então, a ideia da sustentabilidade é usar o meio ambiente, gerando o fator econômico, sem destruir. Bom, seguindo aqui, nós temos que o documento PPI, PPI, PDI, quem fala mais de sustentabilidade é o PPI. Ele explica que a sustentabilidade está relacionada também a outros conceitos, a igualdade, equidade, solidariedade, inclusão. Esses conceitos estão também muito ricos no PPI. Então, a sustentabilidade está no mesmo patamar desses conceitos. E o nosso estudo, ele caminha e descobre que existe a sustentabilidade dentro do documento PPI ambiental e urbana. Então, baseada nesse conceito da visão da sustentabilidade também no meio urbano. Aí vem o conceito dos ERTEs, estão ligados à reciclagem, o uso da energia eficiente, da energia alternativa, por exemplo. Então, ele traz a ideia da sustentabilidade humana, melhor dizendo, urbana, dentro do documento. E também ele se baseia na agenda ambiental, essas diretrizes que estão no documento. Lembrando que a sustentabilidade ambiental e urbana visa diminuir ou minimizar, melhor dizendo, a precariedade nas relações de cidadania e nas relações do público e privado. Então, isso tudo para evitar os conflitos socioambientais. Isso é um tema que está no PPI. Então, o conflito socioambiental, que está sendo muito comum, por exemplo, agora na Amazônia, os garimpeiros ocupando as reservas indígenas, por exemplo, geram conflitos e isso, o IFBA, no seu PPI, discute a importância da sustentabilidade ambiental para evitar esses conflitos. Bom, e aí vem um conceito que também está no PPI, lembrando que minha fala está sempre em relação ao documento, ele fala da justiça socioambiental. Então, o PPI, que é o projeto político institucional, ele é riquíssimo quando você trabalha esse tema, a sustentabilidade. Lembrando que o nosso seminário é sobre energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade. Então, nada mais relevante discutir como estão os documentos. E os documentos do IFBA realmente estão muito bem basados nessa área. Bom, além da sustentabilidade urbana e ambiental que eu falei, o PPI traz a agenda ambiental na administração pública. um documento também que dá as diretrizes para a implementação dessa agenda. Então, o PPI, ele traz esse documento para dentro do seu texto, ressaltando a agenda ambiental na administração pública, que é um documento também muito rico, que dá os fundamentos sobre o código de ética do servidor público. Então, o servidor público tem que ter esse zelo na sua prática de ensino e também na sua atuação. Então, ele tem que zelar pelo bem público e zelar também pela sustentabilidade na sua atuação. Então, ele não pode também propor, enquanto gestor, por exemplo, que na escola a área verde seja desmatada, cortada, depredada, por exemplo. Ele não pode fazer com que o sistema de esgoto seja jogado num rio da escola, por exemplo, que é o nosso caso. Então, ele tem que respeitar essa ética que é definida nas diretrizes. Inclusive, aqui no canto direito, vocês têm o símbolo da agenda, que é o A3P, porque são três A, né? Agenda ambiental na administração. Então, fica A3P. Bom, a gente caminha aqui com essa agenda. Ela vai trazer aqui algumas ações ou compromissos da cidadania que estão aqui para vocês, participar de iniciativas voltadas à promoção de mudanças. Vou destacar essa, tá bom? De mudança de comportamento e procedimentos com vistas ao uso racional dos recursos naturais e insumos disponíveis. Então, evitar o desperdício, evitar o uso. A gente promoveu, inclusive, no IFBACA Massaria, no passado, um uso bem mais racional da energia elétrica, da água, muito mais pela questão econômica, mas são hábitos que acabam ficando, né? Nós tivemos alguns cortes na instituição, em Camassari, e no ano passado, foi um ano de muito uso racional da energia elétrica, por exemplo, que é muito, é uma energia que tem um custo elevado para a sociedade. Além desse, tem outros, né? Como tem esse de multiplicar os conhecimentos. E também a gente destaca aqui que a agenda ambiental tem esses compromissos de cidadania, como zelar pelo patrimônio público, pois é um bem de todos. Então, esse aí já mostra que o zelo, os recursos naturais, os recursos ambientais, eles são patrimônio público. Então, a gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que ter a preocupação devida em relação a esses recursos. E esse documento, a agenda ambiental, o A3P, ele reforça isso. Então, a gente caminha aqui com as boas práticas que estão nesse documento. Então, tudo isso, o PPI do IFBA se apropriou, colocou no seu documento. Eu não sei se eles vão manter o nosso, o próximo período, 2019, aí, contando mais quatro anos, 19, 20, 21, 22, eles vão fazer o novo PPI, se eles vão manter esse documento. Seria muito interessante. Bem, o PPI ainda fala aqui dos objetivos da política socioambiental do IFBA. Ele reforça esse termo. Eu voltei em destaque, em negrito, política socioambiental do IFBA. Mas o documento não deixa claro isso. Eu vou falar no final o que seria essa política. Eu não encontrei exatamente. Mas ela dá um caminho. Eu achei que houve uma falha nisso. Que não existe uma política clara. Mas ele indica um caminho, né? Que ele vai criar a ação de uma comissão permanente de sustentabilidade socioambiental. Não, ela não foi criada, essa comissão não existe ainda. Que teria essas atribuições, né? Acessorar a gestão nas questões relacionadas à sustentabilidade socioambiental, por exemplo, entre outras, identificar oportunidades de ações de sustentabilidade ambiental, econômica, social, criar políticas, planejar junto à gestão os novos projetos de edificação, aí, visando o uso melhor da luz natural, por exemplo, da ventilação natural. Então, apesar dele colocar no documento política socioambiental, eu não verifiquei claramente um sub-item, um sub-capítulo relativo a isso. Não há um, claramente, qual seria essa política. Mas tem essa possibilidade de você interpretar que essas ações seriam relacionadas à política. Bom, continuando o análise, tem a missão do IFBA, que está nos dois documentos, o PPI e o PDI. Os dois documentos trazem a missão do IFBA, que o IFBA iniciou-se em 2009, com a lei específica que transformou o Cefetes em institutos federais. Bom, está aí, na missão do IFBA aparece a palavra desenvolvimento sustentável. Eu faço questão de ler, promover a formação do cidadão histórico crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão, com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país. Então, coloquei em negrito a palavra desenvolvimento sustentável, que está dentro da missão do Instituto. Então, criar, formar cidadão com essa visão. A gente não pode abrir mão disso. Por isso, tem que colocar mais educação ambiental, mais ética nos processos. A figura mostra um pouquinho, aqui do lado, o desenvolvimento sustentável, a gente chama de cinco PEs. cinco PEs do desenvolvimento sustentável. Pessoas, propriedade, planeta, parcerias e paz. Então, não existe desenvolvimento sustentável, também se não houver paz, que seria a questão da justiça social. Aqui, eu trago, para complementar a agenda, eu trago as questões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. da ONU e da Unesco, das organizações internacionais. Então, temos essa missão aí, até 2030, número um, enradicar a pobreza, e por aí vai, vocês têm aí vários itens, inclusive, ampliar o uso. Então, essa visão não está no PPI, porque os documentos são anteriores a essa agenda, essa agenda é recente, com certeza, o novo PPI e novo PDI deve colocar os objetivos do desenvolvimento sustentável no seu documento, já que é uma ação para ir para até 2030. Então, a gente espera que, na atualização desses documentos, não deixe de faltar essa, esses objetivos. Como o número 13, eu estudei um pouco dessa área de ciências, estudei bastante a área de ciências climáticas, o número 13 é a ação contra a mudança global do clima. Todo mundo sabe que o efeito estufa está aí, proporcionado pela emissão de óxido de carbono, aumentando aí a temperatura do planeta. Então, também está nesses objetivos sustentáveis, cuidar mais de todo o globo, evitando os gases de emissão fóssil, usar energia fóssil. Professor, perdão, só para avisar, cinco minutinhos, tá bom? Cinco minutos, obrigado, já estou aqui com o relógio para acompanhar, então. O PPI e o PDI são documentos de 2013, foram gerados em 2013, e então tem a validade até 2018. Como não houveram ainda uma atualização desse documento, é bem provável que eles vão constar e vai constar desse novo documento esses objetivos que eu falei, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas, num documento que está válido agora, existe um princípio no IFBA. Então, eu queria colaborar com essa, com essa, com esse grupo aqui que nós estamos discutindo, com vocês que estão ouvindo, que o IFBA, está em negrito, deve se comprometer com a preservação ambiental, de forma a garantir a sustentabilidade nas suas ações. Então, é um princípio para o ensino. Vamos pensar na gráfica, usar racionalmente o papel, vamos pensar na conservação do patrimônio, então, aí entra a importância do estudante, preservar as instalações, entre a visão do servidor de, sei lá, pelo uso racional da energia, por exemplo. Bom, além disso, o documento traz um pouquinho dessa política de extensão tecnológica e nela ele traz a ideia da sustentabilidade socioeconômica. Ele fala que a extensão também deve estar de olho, deve observar que a difusão do conhecimento não pode deixar de discutir esse item, a sustentabilidade socioeconômica. Então, nós sabemos que o IFBA é uma instituição de ensino superior também, e o ensino superior é pautado na extensão, no ensino e na pesquisa. Só que aqui a gente tem o termo extensão tecnológica, então, ele também deve estar na produção de pesquisa na área de sustentabilidade. Bom, tem dois casos aqui, no PDI, que é o campus de feira de Santana, ele traz, que no PDI ele traz umas observações em relação às suas ações por campo. O PPI é de todo o IFBA, o PDI, cada campus vai colocando as suas diretrizes. Então, os únicos dois campos que falaram em sustentabilidade foi o campus de feira de Santana e o campus de Simões Filho. Infelizmente, o meu campo de trabalho não usou esse termo. Então, mas o PPI de alguma forma define todas as ações do IFBA. Minhas considerações finais, bem aqui no tempo que foi permitido, eu queria ressaltar que a sustentabilidade não pode ser vista apenas sob o ponto de vista ambiental, deve ser praticada e praticada apenas por profissionais da área. Ela deve ser vista como conceito permeado em práticas sustentáveis, pautadas em valores de cidadania, ética global, respeito às diversidades e responsabilização de todos na manutenção e preservação da vida. Porque são três itens, o econômico, a sustentabilidade econômica, social e o meio ambiente. e estou bem perto aqui do fim, finalizando os documentos institucionais analisados, PPI e PDI apresentam conceitos de sustentabilidade como um dos princípios do ambiente escolar. Então, nós professores, no caso eu, e vocês que estão ouvindo, e os estudantes, tem que ter esse princípio. Então, é muito feliz participar de um grupo de pesquisa que está relacionado a isso, e ver que o campo de Camaçari trabalha bastante nisso, valorizando a sustentabilidade ambiental e urbana por meio das atividades previstas em suas políticas de ensino, pesquisa e extensão do IFPA, visando assegurar os benefícios econômicos e ambientais. Finalizando, o PPI e o PDI não deixam explícito a política socioambiental do IFPA, acho que isso é uma falha que pode ser superada, eu espero dar alguma sugestão aí a essa gestão, sendo essa baseada nos princípios, aí vem a interpretação. A política socioambiental do IFPA, na minha visão, está baseada nos princípios de sustentabilidade ambiental e urbana, que estão no documento, e nas diretrizes para a implementação da agência ambiental. Então, não destacar essa política no documento, apesar de toda essa sustentação nesses princípios e na agenda ambiental na administração pública. minhas referências já vão chegar? Sim, por fim, o PPI e o PDI apresentam em destaque a missão do IFPA, o que visa proporcionar através da formação de cidadãos para o desenvolvimento sustentável do país que foi inicialmente anunciado desde o primeiro PDI. Esse é o primeiro PDI, 2009 a 2013, desde lá vem com a missão que formar a ação de cidadãos para o desenvolvimento sustentável. Queria reforçar isso nessa última fala e trazer aqui as minhas referências e agradecer por vocês que estão vindo, participando, a comissão organizadora do evento pela oportunidade. Obrigado, Louco, pela apresentação. Realmente, é um tema bem interessante, porque eu acho que o Instituto já era para estar bem avançado nessa parte da sustentabilidade, e eu acho que a gente ainda está pouco desenvolvido nessa parte. A parte da documentação, a gente vê que tem um embasamento razoável, mas as ações estão um pouco distantes, mas pelo menos a documentação, apesar que já está, Jarbas, precisando que o PPI e o PDI já estão, vamos dizer assim, caducados, que vão até 2018. Ah, sim. Então, agradecer, Louco, a gente vai chamar o próximo, mas depois você vai voltar que a gente vai ter os questionamentos ainda, né, as perguntas. Obrigado, Louco. Obrigado, Jarbas. Obrigado. Vou chamar o próximo agora, que é Jackson Lima, que é estudante da UFRB. Jackson já está aqui. Boa noite, Jackson. Então, Jackson, a gente vai estudar da UFRB. O trabalho dele tem com a autoria também de Karine Gonçalves e professor Jean-Paul, da UFRB. O título do trabalho dele é O Problema do Lixo Espacial. Conhecido também como Space Debris, né, em inglês, bem conhecido. Jackson, tu pode abrir a tua apresentação e colocar em tela cheia que a gente vai compartilhar aqui. a... Beleza? Deixa eu aparecer aqui na... Pode abrir a tua apresentação. Vão te ver, tudo bem? Vão te ver, pronto. Pode começar, 20 minutos. Boa noite a todos. Eu sou Jackson, do Santos Lima. Sou bacharel em energia e sustentabilidade, graduando em engenharia de energia pela UFRB, no Centro de Ciência de Energia e Sustentabilidade de Feira do Santana. Esse trabalho intitulado Problema do Lixo Espacial tem como coautores Karine Moreira Gonçalves, que é graduanda do curso de bacharelado em identidade e sustentabilidade, e o professor doutor Jean Paulo do Santos Carvalho, que é o nosso orientador, nosso curso de pesquisa, e professor também da UFRB do Campo de Feira de Santana. O objetivo básico desse trabalho é discorrer sobre a temática do lixo espacial ou chamado também de detritas espaciais, e contextualizar os impactos que esses objetos, que esse problema causa para a sociedade como um todo, tanto para a sociedade científica como para a população em geral. Então, vamos trazer um pouco, mostrar, apresentar esse problema. satélites artificiais. Vamos começar definindo o que é um satélite artificial. O satélite é um objeto feito pelo homem artificial, que é lançado para a atmosfera, para fora da atmosfera, e fica orbitando em torno da Terra. Esse satélite, ele pode se localizar em uma órbita mais próxima da superfície ou em órbitas mais afastadas da superfície da Terra. Qual é o objetivo desses objetos? Eles têm diversas funções, desde pesquisa científica, como pesquisa científica no espaço, no ambiente espacial. Tem função meteorológica também, de previsão de tempo. Telecomunicações, no caso, TV, rádio, internet, se deve à tecnologia dos satélites. Além também de aplicações cartográficas, monitoramento das sequências da Terra, monitoramento de florestas, como ficou bastante famoso, essa questão do monitoramento pelo INPE, da questão do desmatamento na Amazônia. Acredito que muitos já devem ter visto o tema no jornal, no jornalismo. Então, próxima definição, vamos definir o que é o lixo espacial. Os satélites são objetos que têm uma função. O lixo é exatamente o oposto. São objetos que ou não têm nenhuma função ou deixaram de ter uma função. Por exemplo, um satélite, no fim da sua vida útil, ele acaba se tornando um detrito espacial, pois ele vai ser um objeto que vai continuar em órbita, vai continuar em órbita da Terra, só que não tem utilidade nenhuma, incluindo fragmentos desses objetos, que, conforme eles vão deteriorando, se chocando no espaço, esses fragmentos se tornam um lixo espacial, que, por menores que sejam, vão causar, que têm potencial de causar grandes prejuízos, como vai ser mostrado. O direito espacial. Nós precisamos um pouco do direito espacial para mostrar que o espaço também, ele existe na legislação e acordos internacionais para o uso e exploração do espaço, que controla o diálogo no espaço e atribui responsabilidade também em caso de danos causados por objetos espaciais entre países, a quem pertence aquele dano. E o direito espacial também, ele regula essa questão dos detentos espaciais, de quem pode ser a culpa, a culpabilidade caso ocorra um incidente, um acidente em orto da Terra causado por um defeito espacial. Vamos, a partir de agora, mostrar a dimensão desse problema do direito espacial. Ele, para mim, eu coloquei um primeiro tópico, dano a vida humana, porque, para mim, é o dano mais trágico, que pode realmente acontecer por conta de o direito espacial. Pois, durante missões no espaço, os seres humanos muitas vezes precisam se deslocar para fora dos veículos e até mesmo os veículos são vulneráveis quanto ao choque de objetos. Podem, esses veículos, quando danificados por choque de objetos, podem causar, podem explodir, podem causar explosões durante a reentrada. Tem um caso também que ficou muito, chamou muita atenção para esse problema, quando uma janela de um veículo espacial foi danificada por um pequeno objeto, um objeto milimétrico, tamanho milimétrico, causou um dano nessa janela no veículo espacial, e durante a reentrada os tripulantes ficaram temerosos quanto ao risco de explosão. A explosão desse tripulante de reentrada poderia matar todos instantaneamente. E esse é um dos problemas do lixo espacial, que ele pode causar danos diretos a vidas humanas no espaço durante missões espaciais, assim como a sua queda em regiões habitacionais, regiões habitadas ou industriais podem causar grandes danos a vidas humanas e a economia também. Além do dano a satélites ativos em órbita, pois esses objetos vivem, eles estão nas diversas órbitas e essas órbitas são onde estão exatamente os satélites ativos, como eu falei anteriormente, os satélites que têm usos diversos para a humanidade e são satélites muito caros, tanto que alguns satélites desses são feitos, são construídos e lançados em parceria entre países ou até mesmo diversos países, pois são objetos muito caros e o lixo espacial ele ameaça diretamente esses satélites, pois o choque de um objeto mesmo que seja de tamanho muito reduzido, tamanho milimétrico, pode causar danos seríssimos a satélite sem óculos. além de que, como eu falei, quando cair, se um objeto chegar durante a reentrada não ser totalmente destruído pela camada atmosferta e chegar em regiões habitacionais ou industriais pode causar grandes prejuízos à vida humana. E, fora que o lixo espacial impossibilita a sustentabilidade no ambiente espacial, pois ameaça a exploração espacial impedindo o que pode impedir até mesmo colocação de satélites no espaço, missões espaciais em geral e compromete diretamente o ambiente espacial do espacial. em 62 anos de atividades espaciais, mais de 5.250 lançamentos resultaram em cerca de 42 mil objetos rastreados em órbita, sendo que esses objetos rastreados são objetos que tenham dimensões maiores. Objetos muito pequenos, com a tecnologia atual impossíveis de serem rastreados. Então, o número de objetos em órbita é muito, muito superior a esse valor. Existem estimativas que passam até de milhões. Dessa forma, é fato que sempre houve mais lixo espacial em órbita do que satélites operacionais. Desde o início da era esportial, sempre existiu, como vamos mostrar em gráficos mais à frente, que houve muito mais lixo do que satélites operacionais em órbita que eu pego. Porque não havia uma preocupação em manter o ambiente espacial sem esses objetos. Não tinha uma noção do problema que esses objetos poderiam causar. Apenas cerca de isso, e com tudo isso, apenas cerca de 6% que os objetos em órbita são satélites operacionais. Os demais são objetos em lixo espacial. O lixo espacial, um grande problema são as colisões em órbita que já ocorreram, algumas, algumas até mesmo bem recentes, que causam fragmentação desses objetos. são satélites grandes e, quando eles se chocam, acabam gerando mais fragmentos. Esses fragmentos também trazem um grande risco para a exploração espacial. E, com isso, um cientista chamado Kessler postulou que essa fragmentação do lixo espacial poderia, em curto espaço de tempo, em décadas, inviabilizar a exploração espacial, porque geraria nuvens de detritos, nuvens muito grandes de detritos, que poderiam inviabilizar grandes espaços da órbita da Terra. E, para demonstrar esse postulado de Kessler, já temos, até hoje, até o ano passado, foram confirmados 536 eventos de fragmentação e órbita da Terra. Essa quantidade de eventos gerando novos objetos, novos detritos. E, eu trouxe um exemplo aqui, que, no ano 2009, o satélite Irid-33, pesando quase uma tonelada, colidiu com o satélite Cosmos, o satélite ruto, produzindo mais de 1.800 fragmentos, que, em particular, a grande maioria, ainda continuam em órbita da Terra. Esse é um buraco causado por um pequeno chip no ônibus espacial. Estima-se que mais de 70 ônibus espaciais, mais de 70 janelas de ônibus espaciais foram danificadas dessa forma que é mostrado na imagem. Esse grafo que a gente trouxe aqui, do relatório da ESA, Agência Espacial Europeia, mostra o crescimento do número de objetos em órbita desde o início da era espacial, na década de 50, 1957, até os dias atuais, até o ano de 2009. E, como vocês podem observar, apenas o que está em esse rosa, se não me engano em cor rosa, apenas o que está na cor rosa são objetos operacionais, são satélites ativos. As demais cores são exatamente os fragmentos uma pequena quantidade de roxa que está em marrom claro, são roxas, são detritos naturais que já existem, mas os demais são exatamente o lixo espacial, como vocês podem ver, existe muito mais lixo espacial do que satélites operacionais no norte. Esse é o crescimento por óbita, como vocês podem observar, o que está em rosa é a órbita Léo, chamada órbita Léo, é a órbita baixa da Terra, é a órbita mais próxima à superfície da Terra. Como vocês podem ver, é a órbita que mais tem objetos e que o crescimento também é absurdo no número desses objetos. Em grande parte o crescimento desses objetos é causado porque a órbita Léo é uma órbita muito perturbada pelo efeito da gravidade da Terra, o que faz com que os detritos o que perturba a órbita desses objetos e que causa colisões, fragmentação, gerando mais e mais objetos, mais fragmentos. Como vocês podem observar, o crescimento é um crescimento muito... é um crescimento importante ao longo dos anos. o número de objetos apenas cresce em órbita da Terra. E para exemplificar o problema da queda de objetos, eu trouxe essa imagem de um objeto muito grande que caiu na região da Arábia Saudita, no deserto da Arábia. Essa foto da galeria da Nado mostra um dedito parcial que era um carregamento de combustível que estava em órbita e acabou retornando. Não foi incinerado pela camada da atmosfera e acabou chegando à terra. Por sorte, chegou em uma região do deserto, não causou nenhum tipo de dano, mas se um objeto dessas proporções cai em uma região habitada, os danos das vidas humanas podem ser calculados. além de cair na região industrial, pode causar danos, problemas. Eu trouxe algumas soluções que estão em desenvolvimento para, algumas soluções propostas, algumas delas já foram até testadas, já foram enviadas para o Esparta em forma de teste. O primeiro exemplo é essa rede, como vocês podem ver a rede, ela vai capturar um objeto e levar esse objeto de volta para a terra, passando pela atmosfera, tendo propriamente incinerado. Jackson, só um minutinho. A vela solar. A vela solar. tem problema? Jackson? Oi? Oi? Faltam cinco minutinhos, tá? Só três, desculpe. Perdição. Ah, cinco minutinhos, ótimo. Então, a vela solar, ela consiste em uma tecnologia que ela, ela, por ser um objeto com uma grande área, ela é muito afetada no espaço pela luz solar. E a luz solar provoca movimento nessa vela, e essa vela sendo acoplada a um objeto, a um nicho espacial, ela pode fazer com que esse objeto aumente a sua extensibilidade e se aproxime cada vez mais próximo da atmosfera do planeta, causando a consequente destruição desse objeto. O balão de hélio, ele tem um efeito parecido também, em aumentar a área desse objeto, causando a sua consequente destruição, e os raios tratores, e basicamente é uma solução que pode direcionar um raio em cima desse lixo espacial, fazendo com que ele se desloque para mais próximo à superfície da Terra. Resultados, trouxemos aqui por efeito de comparação, nós fizemos a comparação entre três relatórios da ESA para mostrar o crescimento do número de detritos em hortas da Terra. Os detritos são atletas operacionais, e lixo espacial. Esses objetos são atletas operacionais e lixo espacial. Nessa primeira figura, nós podemos ver que nas principais órbitas, que é a Léo, que é a órbita baixa da Terra, a Mel, que é a órbita média terrestre, fica entre a Léo e a Geo, que é a órbita geostacionária, é a órbita que fica mais distante da superfície da Terra. Como vocês podem ver, que mesmo em um período muito curto de tempo, três anos, depois de três anos, de 2017 a 2019, houve um crescimento no número de objetos metasólicos. e isso se deve também aos eventos de fragmentação desse lixo espacial, que fragmenta gerando novos objetos. Só para destacar, porque não é possível ver na figura anterior com clareza, aí nós mostramos que o crescimento também ocorre na órbita média da Terra. A órbita geostacionária, ela se mostra para constante nesses três anos, basicamente porque não sofre com as perturbações gravitacionais, como as demais órbitas, então, esses objetos, eles tendem a sofrer menos com essas perturbações e se chocarem menos, além de que a órbita geostacionária não tem tantos satélites e objetos quanto as órbitas mais baixas. Considerações finais, esse trabalho, ele se propôs a fazer uma divulgação, a divulgar o problema do lixo espacial, porque a opinião pública, conscientizar a opinião pública do problema é a chave para que possa se tomar medidas e possa se direcionar políticas para que nós possamos ter um ambiente espacial mais sustentável, para que a exploração espacial seja cada vez mais sustentável, além da importância de soluções para amenizar esse problema, para retirar esses objetos do espaço ou outras soluções que tentem tornar o ambiente espacial mais limpo e mais sustentável. Os autores agradecem ao TNPQ, por ambos os contratos, e ao Seren, em 2020, pela oportunidade de estarmos apresentando esse tempo, nosso trabalho, e fazendo essa divulgação. Obrigado, Jackson. Obrigado, Como a gente tinha falado no início, o que a gente faria é duas apresentações, e depois teria um aumento de perguntas. Então, tem uma pergunta para você, depois tem uma pergunta para a Lope, depois a gente segue as apresentações. Está certo, Rosa? Está, só queria só lembrar o pessoal que nós estamos com a monitora, Janine Carla, e se qualquer dúvida, qualquer informação, pode entrar em contato com ela, que ela está aí para nos ajudar. Isso. Obrigada pelo apoio, viu, Janine? Uma pergunta aqui para a Jacque. Que interessante essa questão do lixo espacial, porque a gente tem que também pensar na sustentabilidade do espaço, porque na década de 50 eles achavam que o espaço era infinito, poderia lançar, fazer vários testes, sem pensar nessa questão da sustentabilidade e acúmulo de objetos, né? E hoje as agências espaciais já tem isso bem claro, que isso está virando um problema e no futuro realmente pode atrapalhar futuras missões. aí a pergunta é, você comentou sobre a síndrome de Kessler, né? Sim. Se você já ouviu falar sobre alguma previsão dessa síndrome de Kessler se tornar real, né? De ter algo caótico e ficar insustentável, impossibilitar o lançamento de futuras missões. Já ouviu falar em alguma previsão, alguma coisa assim? Não, previsão exata é, é, previsão do Kessler na época foram, foram algumas décadas, né? Só que o que ocorre? O, a, a órbita, ela, além de ter, existirem diversas órbitas, as órbitas, elas têm uma dimensão grande. O que pode ocorrer na prática são nuvens de detritos, como, recentemente mesmo, houve um teste, a Índia fez um teste destruindo um satélite, um satélite seu em órbita, que causou uma nuvem tudo dentro. Durante um período que aquela nuvem existiu e a síndrome de Kessler existiria exatamente uma nuvem potencializada que inutilizaria toda uma região do espaço ao, ou para conter nenhum tipo de satélite naquela região. E também seria um problema muito difícil de ser combatido. Mas, uma previsão assim de exata, exata, não tem que não sejam. Certo, obrigado. Eu vou chamar a Lopo agora que tem uma pergunta, o professor Lopo. A pergunta é a respeito dos documentos funcionais, que eles comentam sobre a sustentabilidade, se teriam prazos para serem cumpridos, alguma coisa assim, nesses documentos na PPI, PDI. Chegou a haver algo sobre isso? Não, a pergunta é pertinente, mas o prazo está relacionado ao documento, ele tem uma gestão de quatro anos de aplicação. Então, a maioria das, não existe metas objetivas, assim, quantitativas, são metas na ideia da da composição de um documento, que é o projeto político institucional, político e pedagógico. Então, essas metas, cada campus, hoje são mais de 20 campos no Instituto Federal, eles vão, a partir dessas metas gerais, promover as ações. Lembrando que a política que eu me referi é a socioambiental do IFBA, ela é baseada na sustentabilidade urbana, já que o IFBA está relacionado às instituições, ela está numa cidade, ela tem que ter o cuidado com os resíduos ambientais, ela tem que ter o utilizar de forma racional a energia, tudo isso, inclusive, pela questão da sustentabilidade financeira, é um termo que eu não falei, mas que o documento também traz. Então, inclusive, esses dois documentos, eles já têm a vigência inspirada, eles são documentos atualizados, já deveria ter sido atualizado, isso é uma ação de gestão, a gente acredita que vai haver um novo documento, inclusive, incluindo as novas ações promovidas, por exemplo, pela ONU, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, 17 ações, então, a gente quer que cada dia mais o professor, o servidor, os estudantes se envolvam, mas não existe aquela meta clara, não, tem que cumprir essa meta, como é, por exemplo, o tratado de Paris, das mudanças climáticas, cada país tem que ter uma redução da sua emissão de gás carbônico atmosférico. Espero ter respondido as perguntas. Muito obrigado, Lopo, a gente vai finalizar esse bloco, e seguir para o segundo bloco de apresentações, com o professor Paulo Sérgio. Oi? Um minutinho, tem mais uma pergunta para a Jackson. Tem mais uma pergunta para a Jackson? Está aí no zap. Quer fazer a pergunta? Pode fazer, porque eu estou conversando com o professor. Jackson, está aí? Tem uma pergunta aqui de Anderson Alves, como esses satélites podem piorar a questão do lixo espacial? Jackson, opa. Acho que o áudio, acho que o áudio de Jackson está... O professor já até respondeu aqui no chat, né? Os satélites no final de sua vida útil. Ah, como esses satélites podem piorar a questão do lixo espacial? Ouviu? Oi, Jackson. Acho que a internet dele está travando. Alô? Oi? Está me escutando? Está me escutando? Estou ouvindo. Consegue me escutar? Consigo. Está me ouvindo? Consegue me escutar? Está? Acho que ele não está ouvindo. Vou só falar rapidinho aqui para a gente prosseguir, né? Que a pergunta é como esses satélites... Como esses satélites podem piorar a questão do lixo espacial? Ouviu? Acho que ele não está ouvindo, não. mais a... Está ouvindo? Estou, estou. Pode falar. Acho que ele está com problema, realmente. Deixa eu falar para vocês rapidinho aqui. Como esses satélites podem piorar a questão do lixo espacial? porque toda vez que a gente lança um satélite, tem os estágios, tem a questão do foguete, tudo ele desacopla e isso vai gerando lixo espacial pelo caminho, né? E o próprio satélite, né? Ele tem um tempo de vida útil e aí, quando chega nesse fim da vida dele, vamos dizer assim, né? se as empresas não derem um fim para ele ou reentrar na Terra ou colocar na órbita cemitério que a gente chama. Então, esse satélite, ele vai ficar lá orbitando a Terra sem uma funcionalidade, né? E sem controle. Então, vai ser um objeto lá grande, né? Sem controle, que aí pode colidir com outros objetos, aí vira um lixo, né? Não tem mais controle. E isso, ao longo do tempo, pode gerar um risco, né? Essa é a dúvida. Eu vou chamar o próximo palestrante, que é o Paulo Sérgio, né? Ele já está aqui na sala. Boa noite, Paulo. O seu áudio não está... Tem que ativar o microfone. O microfone está desligando. Tudo bom, Paulo? Fala aí, Pente. Desculpa. Opa. Boa noite. Boa noite. Vou só compartilhar. Certo. Se não conseguir, me fala que eu abro sua apresentação aqui. É? Eu estava com ela aberta aqui, e deixa eu ver aqui. Não está aparecendo para me compartilhar. Tem uma opção aí embaixo, share screen com a tela. Sim. É, eu cliquei nela, depois tentei a janela do aplicativo, né? E a guia. Mas ela não... Deixa eu tentar abrir aqui. Vou cancelar e vou... Eu compartilhei aqui a minha. Acho que apareceu agora aí, né? Não, não pode. A sua apresentação está na tela agora. Aí você vai abrir, peraí. Isso. Mas eu quero... O compartilhamento está aí. No caso, você... Se você quiser, eu passo aqui os slides, você apresenta. Pode ser assim? É, porque eu não consegui fazer por aqui. Ou você quer tentar? Bom... Gostaria de compartilhar, porque... É mais fácil, né, cara? Por favor, eu vou descompartilhar, que eu vou... Será que eu vou conseguir aqui alguma coisa? Você pode descompartilhar? Eu acho que eu não consigo compartilhar com você ainda. Isso. Vamos ver aqui. Poxa, estava certinho a tela, cara. Estava tudo... Correto para poder fazer. Em algum lugar que ela está e... Ela está aberta aqui. E aí, eu vou dar aqui. Achei. Está compartilhado aí? Deixa eu colocar... Professor Jarbas, está compartilhado? Está acompanhando a tela? Apareceu na tela. Aí você coloca na tela cheia aí para a gente ver a apresentação melhor. Perfeito. Está ótimo assim? Pronto, ótimo. Ótimo. Obrigada. A apresentação tem 20 minutos. Muito obrigado. Então, meu nome é Paulo Sérgio, sou professor de engenharia, dou aula na disciplina de transportes, tenho ênfase em rodovias e na parte de transportes. Professor de topografia também, sou mestre em ciências ambientais, aqui na Universidade de Taubaté, a UNITAL, e também ministro das aulas de topografia, como falei anteriormente, na UNESC, na FEG, e na cidade de Guarate-Guetá. Esse trabalho, ele consiste numa discussão reflexiva sobre o impacto recorrente da infiltração nos rios resultante da mal utilização do uso do solo pelo homem, ou seja, as ações antrópicas negativas. Então, os autores estão aí, eu, o professor Paulo, o professor doutor Marcela do Santos Targa, o aluno de bacharel também, coincidentemente aí, meu filho também, que estou trazendo para a área. Em resumo, o que acontece? As áreas de drenagem das bacias, elas estão dominadas por grandes extensões aí de degradação, que são todas decorrentes do grande fortalecimento das pressões e usos antrópicos, desordenados sobre o meio ambiente. E a manutenção, o acompanhamento dessas áreas, para ter uma qualidade de vida, e o que acontece, é indiscutível. O objetivo deste artigo foi de analisar as produções científicas sobre a temática recorrente da infiltração nas encostas dos rios e também contextualizar o uso consciente e sustentável das riquezas naturais. Como que eu fiz isso? Através de uma revisão bibliométrica que foi realizada por meio de uma pesquisa na base de dados da Cielo. Só utilizei a base de dados da Cielo, deixar bem claro isso aí. Onde eu procurei identificar as produções científicas que fazem a menção do uso do solo em bacia hidrográfica. E assim, identificando o uso da publicação, quais os periódicos que mais estão publicando, os idiomas, os que tiveram mais publicações. O que acontece? Por que isso? Porque atualmente, devido ao aumento das ações antrópicas, ações negativas, tem se verificado uma enorme devastação no meio ambiente, uma degradação ambiental de grande proporção decorrente das intervenções desordemadas. É muito importante essa questão. Dentro do referencial teórico, Santos 2019, que destacou que as transformações sociais, políticas, econômicas e ambientais, principalmente, são ocorridas pelo avanço tecnológico e científico. Isso ocasiona a exploração inadequada do meio ambiente, resultante, muitas vezes, da ação inconsequente do homem. Essa é a questão. Esse processo de degradação do solo acontece por vários motivos, além de causar danos à natureza. Na entarga, 2011, devido ao desconhecimento dos procedimentos legais viáveis, então, que é devido à grande disponibilidade e abundância da água em nosso país, esse recurso, ele se encontra mal distribuído e mal utilizado. E, porém, há um descaso por parte da sociedade a desconhecer os procedimentos legais visíveis que estão aí vigentes. Estudos de Hoff, em 2004, dizem que, até a década de 1970, os resultados da ação humana sobre o meio ambiente eram vistos sob uma ótica de uma escala pequena, seria de uma escala local, uma escala local. Então, se tratava ela como uma situação pequena, com trechos de riscos em situações em áreas agrícolas. ambientais começam a ser consideradas um nível regional e global. Está claro isso aí para a gente poder analisar. E, Seturião, tinha aula sobre a questão da cobertura vegetal. Eu estou falando de uso do solo, estou falando de uso e ocupação do solo, eu estou falando da questão da cobertura vegetal. e a retirada desta cobertura vegetal, original para outras atividades, que sejam desordenadas ou desreguladas, principalmente na agricultura, promove o rompimento do equilíbrio entre o solo e o meio físico, alterando as propriedades químicas, físicas e biológicas. Nesse sentido, a infiltração da água, o que acontece? é um indicativo da diferença do comportamento hidrodinâmico do solo, ou seja, muda o comportamento. Em função da alteração da sua estrutura, as alterações do solo são provocadas pela ação, obviamente, antrópica nas coberturas vegetais, a modificação, pastagem nativa, quando eu falo de pasto, eu posso falar de pasto sujo, pasto degradado, tem a questão do pasto tapisoteado, onde diminui a questão da infiltração e aumenta de modo o escoamento superficial que é aquele que corre sobre a camada vegetal. A metodologia. A revisão bibliométrica é de forma sistemática na biblioteca online em originais publicados no período de 97 a 2020. Por que eu peguei de 97 a 2020? Porque no ano de 98 foi aqui na região onde originou-se o mestrado em ciências ambientais. E aí eu só peguei essa data como uma data base para poder desempenhar uma curva. A escolha dessa base de dados deu por sua confiabilidade o reconhecimento do meio acadêmico. Escolher a base de dados da Cielo porque ela é uma referência na busca de materiais de qualidade para a construção e fundamentações teóricas e afins. quais foram os critérios para a realização da busca por trabalho na Cielo? Bom, palavra-chave. Peguei como descrição os descritores uso do solo e para dar uma refinada nessa palavra-chave refini com bacia hidrográfica onde eu coloquei uma delimitação temporal de 1997 a 2020. Essa análise biométrica é um instrumento quantitativo e estatístico que permite um mapeamento e uma recuperação de diferentes indicadores de tratamento de conhecimento e informações produzidas acerca de uma determinada área de conhecimento e que auxilia na sistematização e organização das informações científicas e tecnológicas. Qual que é o principal objetivo dessa análise? Realizar a coleta, análise de informações obtidas, um total de publicações sobre o tema pesquisado, um número de publicações por ano e um número de publicações por periódicos. Então, buscamos aqui o registro dessas pesquisas em um âmbito muito mais ampliado na tentativa de compreender a questão do universo das publicações relacionadas a esse tema. Para ver o quanto estamos trabalhando, o quanto estamos estudando e pesquisando e nos desenvolvendo para tal. Resultados de discussões. Então, ao acessar o portal da Cielo, eu coloquei até aqui o endereço, para que fosse realizada essa coleta de dados, os decretores e descritores estão, uso do solo e bacia hidrográfica, nós encontramos 169 produções. Pegamos aqui, pegamos aqui, então, aqui de 1997 a 2020. E aí, você consegue perceber ali, em 1997, como estava aquela produção, menos de 5, e aí, em 2006, ultrapassou 5 publicações, 2007 caiu, aí 2009, ela começa a ter uma ascensão, depois ela cai de novo para 2013, mas conseguimos observar aqui um pico que tem em 2016. Então, com esse levantamento, deu para entender, 2016 ela subiu, 2017 caiu, 2018 também, 2009 ela voltou a fazer uma recuperação, e 2020, é claro, pessoal, é o que acontece, nós estamos num ano em construção, e podemos dizer que é uma construção, como eles falam, o novo normal, com tudo que está acontecendo. Se não fosse a pandemia, o ano continuaria em construção, mas considerando a questão pandemia, muito mais essa parte da construção que está acontecendo. Mas, mesmo assim, em relação ao ano de publicação, pode-se perceber que em 2016 foi o ano com maior quantidade de publicações nesse assunto, totalizando mais de 20, ou seja, 22 artigos publicados. já no ano de 97, 2000, de 2013 a 2005, foram anos com menor publicações, com apenas até uma publicação por ano. Lembrando, é claro, que é na plataforma da Cielo. Perfeito? Nesse gráfico aqui de dispersão, onde a gente começa a comparar os dados, consegue-se captar que há um aumento e diminuição das publicações, principalmente a partir do ano de 2006, mas que as alterações ocorrem de forma aleatória e variada. Em relação à curvatura, é possível perceber que em 2016, e isso fortalece o primeiro gráfico, o ápice com os 22 publicações. 2018 caiu, caiu em 2017, e depois ele volta a ser recuperado em 2009, e a nossa situação atual agora, no ano de 2020. aqui é uma situação dos periódicos, números com publicações. Então, aqui nós temos 31 periódicos, na primeira coluna os números, e depois termina ali com 31 periódicos. Então, nessa tabela, a gente pode constatar que a Revista Brasileira de Ciência do Solo, tem aí com 21 publicações, e a Revista Ambiente Água com 20 publicações. Também podemos citar que a Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental com 19. Com esses dados, dá para a gente assegurar que ao pesquisar um artigo relativo ao tema que está sendo abordado, o uso do solo, em bacias hidrográficas, na base de dados da Cielo, essas revistas apresentam-se como melhores opções no contexto acadêmico científico, para os descritores que estão aqui. Gosto sempre de estar enfatizando isso daí. Embora tenha depois ali em quarto, número 4, a Engenharia Sanitária Ambiental, praticamente trabalhando junto com a Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Esse é um panorama das publicações, na parte do que fortalece, quantidade de publicações para o periódico. Na verdade, isso fortalece o último quadro, a maneira de demonstrar ali os resultados obtidos de maneira diferente. Um panorama das publicações. depois eu tenho aqui um panorama também dos idiomas. É importante também comparar. 65% em português, 34% na língua inglesa, e 1% em espanhol. Mas vale ressaltar o quê? Que muitos dos periódicos, das publicações, às vezes são publicadas em dois, três idiomas. Então, há um entrelace aí. Mas é mais para poder fazer essa demonstração que a língua portuguesa, no caso, no idioma português, 65% está aí na sua maioria. Mas muitas publicações estão em português, em inglês e também em espanhol. Tem mais dúvidas aqui. É que essas foram as maiores, por isso eu achei bacana colocar esse panorama aqui dos idiomas. E depois um panorama dos descritores em destaque. Ou seja, a questão, quando eu falo do uso do solo, eu estou falando de escoamento superficial e também das bacias hidrográficas. Tudo que está atestando o potencial de utilização de ciências ambientais, e uso sustentável, que é o que, embora estuda-se, está muito estudando, tem várias, tem publicações, mas ainda tem as questões das ações dos homens aí. Ainda temos essa questão aí da utilização. Considerações finais. Com o estudo em questão, pode-se concluir que ainda é necessário que sejam realizadas mais pesquisas em torno da temática, envolvendo o uso e ocupação do solo no gerenciamento dos recursos hídricos. Sim, há o desenvolvimento de toda a região, de uma área urbana, uma área rural, perdão, que passa a ser área urbana, mas tem que ser uma situação ordenada. Não é simplesmente um plano diretor da cidade e elaborar um plano diretor, aquela área rural vai passar a ser área urbana. Precisa se estudar e gerenciar. Outra, há inúmeros casos de exploração dos recursos naturais como nos apresentam diversos autores dentro das publicações. A extensão de áreas frágeis das bacias, o movimento de massas e inundações, as invasões que acontecem das habitações. Há também lacunas e oportunidades de pesquisa a serem aprofundadas, que apesar da conscientização e grande busca pela temática, a sua concentração ainda está dentro de um contexto bem acadêmico. E com isso, então, deve-se haver maior empenho por parte da iniciativa privada em conhecer a transcendência do assunto e os benefícios concebidos pelo meio ambiente. Só assim, para fortalecer essa nossa luta em cima das publicações, que nós conseguimos aí, vamos conseguir aí, colocar em prática o que escrevemos, o que pesquisamos, o que estamos estudando e o que o mundo precisa. Aí, coloquei aqui algumas referências dos trabalhos que eu utilizei para poder montar. Ok? Encerro, encerro aqui. Obrigada, professor Paulo, pela apresentação. Interrompeu o compartilhamento? Tá ótimo. Eu vou esperar o professor Tanimoto fazer a apresentação dele, aí depois vem as perguntas e o senhor retorna. Tá certo? Muito obrigada pela participação, vou esperar... Tudo bem. Tá certo? Obrigada. O professor Tanimoto vai apresentar a análise da geração da energia solar fotovoltaica, o caso do Carport no IFBA, Campo Salvador. Os autores são Armando Tanimoto e Breno Villasboas. Professor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, esse trabalho a gente faz uma análise da geração da energia solar fotovoltaica especificamente para o Carport. Eu vou explicar daqui a pouco o que é o Carport lá no Campo Salvador. Foi um trabalho de um projeto de extensão onde teve o Breno Villasboas de Araújo estudante do curso técnico de eletrotécnica e não pôde apresentar o problema de conectividade de internet. Nessa introdução, quem participou do evento hoje já ouviu falar das chamadas fontes renováveis emergentes, a participação hoje ainda ínfima da fonte de energia solar na matriz elétrica nacional que chegou a 1% em 2019. Então, nós vamos falar especificamente da energia solar fotovoltaica, que no nosso campo nós temos 165 quilômetros de pico que é a capacidade de geração principalmente nesses dois telhados aqui, os telhados de dois pavilhões. Essa quantidade total dá em torno de 20 mil quilômetros por mês na nossa geração. E o que é que isso representa para a conta do íntimo? Na figura 2, vocês podem ver que na época, antes da pandemia, quando nós tínhamos aulas normais, presenciais, nós tínhamos em torno de 100 mil reais por mês. E a geração solar no nosso campo atendia em torno de 15% da nossa demanda. Nós gerávamos em março 22 mil e consumimos da Corelva 127 mil quilômetros. já no período de pandemia, esse percentual mudou, porque as atividades reduziam, está o mínimo necessário lá, então, essa participação já pulou de 15% para 32%, mas isso é temporário. Então, o objetivo desse trabalho é acompanhar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos instalados lá no nosso campo, isso como uma medida de redução de gastos, já que se nós acompanharmos e pudermos identificar o que está causando a minimização da sua eficiência, isso vai poder minimizar o consumo e o pagamento para a energia da Corelva. E também, nós tínhamos um outro foco, mas não vai ser tratado aqui, que era divulgar em eventos, artigos, informações relacionadas à geração de energia fotovoltaica para a comunidade interna. Então, essa apresentação que nós estamos fazendo, ela também faz parte do nosso objetivo, que é divulgar os benefícios do consumo de energia solar fotovoltaica. Que método são utilizados? Nós utilizamos a plataforma de dados da Glovat, que é a fabricante dos investores e compõe o nosso sistema. Ele dá geração diária, gráfico, geração mensal, acumulado e tudo. Porém, inicialmente, o projeto era para nós acompanharmos a geração total dos nossos sistemas. Só que, por problemas de conectividade, de parte dessas informações, a figura anterior, esses módulos que estão sobre o estelhado desses dois pavilhões, estão ligados em uma área em que o sinal da internet falhava. Então, a estatística da geração não foi boa, não foi confiável. Então, por isso, nós nos limitamos a fazer essa análise para o chamado carport, que são os módulos que são utilizados no estacionamento para servir de cobertura, para fazer sondas aos carros. Então, a análise que eu vou apresentar é especificamente para a pós. Que resultado nós obtivemos? Nós coletamos todos os dados do ano de 2019, eliminamos no mês de maio, porque não foi consistente, teve vários dias que nós ficamos sem a contabilização da geração, então, ele não foi representativo. e mais os outros 11 meses nós consideramos números confiáveis. Então, esse sistema tem inversores de 5 km de pico, são três inversores, e ele está sendo representado pelas linhas contínuas. Essas linhas pontilhadas são simulações de quanto esse carport ou esse investores estariam gerando, quer dizer, quantos os modos ligados a esses investores estariam gerando se fosse baseado no projeto original. O projeto Solen foi a empresa que instalou o nosso sistema. E fizemos também uma simulação no site Portal do Sol, e também pegamos um artigo, o Ruter, o autor de um artigo que ele ensina como fazer a previsão de geração de energia de acordo com a incidência solar. Então, o que está em linha pontilhada são dados teóricos, e o que está em linha contínua são dados reais. E saltou aos olhos o inversor 42, pelo distanciamento sistemático da geração de energia comparando com os outros dois inversores que estão muito próximos e como eles estão na mesma inclinação, na mesma direção, eles deveriam estar todos muito próximos dos outros. Bom, esses foram os inversores que recebem uma carga de 5 kWh e esses são outros três inversores que recebem uma carga de 6. E a mesma sistemática. Foram as mesmas simulações e os dados reais dos três inversores. Saltou aos olhos também, que está em gráfico em linha vermelha, o inversor 7. E os outros dois inversores já não ficaram tão próximos um do outro, como foi do exemplo anterior. Mas esse inversor 7 chamou muita atenção. Bom, aí vamos analisar agora o que a literatura fala que pode influenciar a eficiência de ponto. Primeiro, o índice de irradiância, o mote-hora, o mt² do dia ou por ano, vai depender de como você faz a coleta dessa informação. Os portais, o portal, o portal do sol, a marca do sol e os que estão disponíveis na internet, a gente não tem conhecimento de que estatística de incidência solar, de irradiância, eles levaram em consideração. O ideal seria que nós pudéssemos inserir a irradiância real que aconteceu no ano de 2019 para ver, para simular. Mas, como nós não temos esses dados, essa é uma das variáveis que podem influenciar na eficiência e na comparação. Nós estamos considerando o que foi simulado como o que deveria ter sido gerado. E não temos essa confirmação da irradiância utilizada para aquela simulação. Bom, aí vem a nebulosidade, umidade, velocidade do vento, o índice plurbiométrico, principalmente, se choveu mais, se choveu menos. Ângulo azimutal, se as placas estão voltadas para o norte geográfico, e elas estão realmente corretas. Ângulo de inclinação do módulo, que deveria ser 13 graus. Na verdade, a inclinação não está 13 graus lá, está em torno de 8 ou 9 graus. Então, tem uma eficiência pequena, mas não considerando que isso seja muito grave, porque a gente sabe que o oeste da terra tem uma inclinação que ia depender da sazonalidade anual, essa época de junho é bem diferente de dezembro, a época de chuva seria o inverno e verão, onde nós temos inclinações muito maiores do que só os 3 ou 4 graus que nós identificamos aqui. Temperatura da superfície do módulo, a temperatura do ambiente, a gente sabe que os dados divulgados pelos fabricantes, que seria a potência máxima de uma placa, por exemplo, uma placa que tivesse 300 watts, ela vai gerar 300 watts quando ela está nas condições ideais e numa temperatura de 25 graus. E existe um coeficiente de redução da eficiência. Para cada grau, você diminui 0,3% dessa eficiência. então, não é anormal você ter uma temperatura de 35 graus nas placas. Isso daria 10 graus e que faria 3% de redução da eficiência. Então, esse é um item também que é passível de influenciar na eficiência do nosso módulo. Bom, presença de edificações, árvores, principalmente, não edificações, mas árvores nos arredores do módulo foi considerado. Nós identificamos isso, que eu vou mostrar mais lá na frente. Baixo de isolação dos cabos, conexões, também, o inversor, a agrovaixa, a fabricante dos inversores, emite relatórios mensais que indicam possíveis falhas nos sistemas que foram instalados. Nos inversores, isso, periodicamente, tem aparecido relatório. E tem pesquisadores que chegam a considerar ou aceitável até 25% a redução do desempenho. O professor Tanemoto teve algum probleminha aqui com a internet. Vamos aguardar um minutinho para ver se ele consegue retornar. que ele não custa possível. vamos verificar enquanto isso se tem alguma pergunta para os professores que estão aqui, né, com a monitora Janine, se tem alguma pergunta a ser feita para os professores. Eu tenho uma pergunta para o professor Paulo. Deixa eu botar aqui. É que, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito da Amazônia, né, assim, sobre o descaso, o desmatamento e muitas notícias de fora também, né, dos países, também, demonstrando preocupação, sobre o assalariamento do desmatamento. Assim, você chegou a ver algo sobre como isso está afetando o solo, a questão da base hidrográfica na Amazônia. É a mesma coisa, professor Jardins. É, porque o que acontece, na verdade, a Amazônia é o coração do mundo, né, é o comum do mundo. E o que acontece? Toda a situação do desmatamento influencia, aí sim, né, e não vou nem falar que é desordenado aquilo, que é aquilo que não é desordenado, não dá nem para falar, é uma tristeza do que acontece, essa é a pura verdade, né, mas toda a ação que acontece na camada vegetal tem a influência. Por isso que muitas coisas mudam, acabam mudando de certa forma, né, a nossa situação climática, aquela, aquela, né, quando teve um estado que ficou tudo cinza, o céu, né, alguma coisa que acontece no pulmão do mundo. Então, tudo o que acontece lá envolve sim, influencia sim, né, na nossa situação de vida, na nossa qualidade de vida. E é uma perda imensa, tudo isso que acontece lá é uma perda imensa para nós aqui, de como população mundial. já viu algum estudo sobre, por exemplo, a questão do aquecimento, o aumento das temperaturas, né, como isso pode afetar no Brasil, por exemplo, se você já viu algo do tipo. Desculpa, cortou a pergunta. É a respeito do aumento das temperaturas, né, como esse desmatamento das florestas acaba interferindo no aumento da temperatura? Sim, sim, é outra também, né, na situação, na questão da mancha quente, né, sem dúvida nenhuma, ninguém, um dos discursos, peguei, e também, na parte da pesquisa, depois de ter fora da pesquisa, também, a quantidade de estar verificando essa questão do aquecimento, é tudo em tono, tudo, tudo, na verdade, assim, parece que a gente coloca tudo nas costas do homem, mas, é fato, né, professor? É fato que acontece das atitudes, vamos falar, nossas atitudes, né, vamos falar tudo, 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 criamos equipamentos, né, para a proteção, criamos equipamentos também que danificam aí, e acabam tendo, em nosso país. É, Deixa eu, obrigado, professor Paulo, por todas as respostas. Deixa eu ver com, Rosângela tem alguma resposta, professor Tanimuto, ou se ele... Ainda não, tentando falar com ele aqui. É, Denise, a nossa monitora no chat, Denise teve algum comentário. Janine, Janine, Denise está aqui também. Janine Carva também. É, tá, Janine e Denise. Pessoal, lembrando que na descrição do vídeo do YouTube, tem um formulário para vocês preencherem e marcarem que vocês estavam aqui na atividade, para depois a gente marcar presença e ajudar na certificação. Todos os vídeos de hoje do Seren, tiveram esse formulário para você preencher, marcar presença lá e avaliar a atividade, né? Ele voltou aqui. Oi, Tanimuto. Sempre o problema, eu não identifiquei quando parou. o que você pretende fazer? Você tem, identifica exatamente, quer que eu trago só as conclusões, em que momento parou, você lembra? Se você quiser concluir, né, dá um geral e concluir. Tá, eu vou só colocar só dois slides só, só para o final. Certo. Pode compartilhar. Você lembra em que momento parou? Consegue compartilhar a apresentação? Eu tô com ela na tela. Ah, tá, deixa eu, vou colocar. Aí pode colocar na tela cheia. A conclusão é que nós chegamos a identificar que todos esses módulos estão ligados ao inversor 7, que foi um dos que foi identificado como de baixa eficiência, foi influenciado pela sombra, só que com o 42 também. E baixa isolação dos cabos fez com que inclusive o sistema de monitoramento da da Grovach, né, que faz monitoramento dos inversores, acusassem isso também. então nós temos que ao retornar fazer a manutenção dos cabos e identificar o índice está sombriando se só o isolamento dos cabos foi suficiente para aquela queda de produtividade ou se está havendo sonda a depender do horário do dia. Bom, aqui a referência e os nossos agradecimentos aos dois cantos, né, do Salvador e Camarçari por fomentar ações de sustentabilidade, permitir a divulgação de projetos relacionados à energia, principalmente, e aos nossos programas universais, os editais da Direc, que tem proporcionado a participação dos nossos alunos nos projetos que nós estamos submetendo. e ao grupo de pesquisa de ecologia industrial que cede as todas as instalações, computadores, participação dos outros professores na discussão dos relatórios que são gerados lá. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Armando Tanimoto. Tem uma... A gente teve um momento de pergunta já com o professor Paulo, enquanto você tinha saído. Aí, tem uma pergunta aqui. Essa questão da instalação das placas fotovoltaicas, né, no IFBA. A gente sabe que tem todo um estudo antes, né? Desde a concepção do projeto até realmente instalar. Lembra mais ou menos quanto tempo foi e as etapas assim? Olha, essas nossas placas, elas foram obtidas através de um edital nacional chamado Primo Ideia, né? E esse primeiro é um concurso nacional para ver quem dava mais ideia de sustentabilidade em instituições acadêmicas e tinham duas categorias, universidades e institutos. Então, nós fomos vencedores na categoria de institutos. Dos dois milhões e meio, nós aplicamos em energia solar. Metade disso foi para os campos do interior, por exemplo, Camarçari com uma unidade de 10 kW pico, né? Essas unidades foram em virtude desse projeto, né? Desse edital que nós ganhamos. Eu não participei diretamente da elaboração do projeto, né? Quem participou era o professor Eduardo Alata e o Marcelo Cade, mas nós levamos alguns meses para especificar o sistema para poder colocar o edital na praça, né? Aí, depois do edital, depois que foi conhecido o vencedor do edital, ainda foi mais um ano para as praças poderem chegar, tá? Mas eu diria que uns três meses para você amadurecer o que vai ser comprado, como, onde vai ficar, suportação de telhado, né? O que é que está para poder ser colocado em cima do telhado? A ver, o telhado não tem laje, né? Então, aqueles pavilhões estão fora. Outros estão com tem clareboia, que é a parte de entrar de ar, né? Então, isso vai formar sombra. Então, tem que pensar bem primeiro antes de encontrar. as monitoras no chat tem mais algum comentário ou uma pergunta? Rosa, tem alguma pergunta? Eu estou lendo uma pergunta aqui. Tem uma pergunta de Lopo. Bota ele aí, que ele quer fazer o lugar de Lopo. Lopo? Pode perguntar, Lopo. Oi, boa noite. professor. Tudo bom, professor Armando? Um abraço. A pergunta é, mas como educador, nós somos professores, em relação às placas, elas vieram com um objetivo específico de geração de energia para o, no caso, o Campo Salvador. Nós temos lá em Camassari essas placas e elas são usadas exatamente para a energia. Eu não sei se vocês usam também com a finalidade didática, se vocês mostram aqueles equipamentos para os alunos no curso. Isso me deixa curioso. Mas eu queria ressaltar que no Campos Camassari também temos esse projeto. Não gera tanta energia como vocês no Campo Salvador, que eu quero ver aí 15%. E outra pergunta é que nossos campos, se no campo de vocês tem um laboratório de energias renováveis. Na verdade, buscando conhecer mais um pouco do Campo Salvador. Muito obrigado pelas respostas de antemão. Tá, vamos lá. Pelo que eu me lembrei, se eu esqueci algum, você me lembra de novo. Você falou de laboratório de energias renováveis. A coordenação, eu sou, eu faço parte de um departamento de ciências sociais aplicadas, porque eu sou professor de higiene de segurança de trabalho e meio ambiente. mas tem uma coordenação de eletrotécnica, né, o professor Bruni, ele tem montado em uma sala alguns equipamentos. Então, ele tem uma placa solar, ele tem um sistema de medição interno que vê a geração, né, teve um projeto da professora Samara em que ela previu e adquiriu um pequeno e montou para os alunos, um pequeno aerogerador e que depois do projeto está servindo a esse laboratório, mas, né, é um laboratório pequeno, né, mas é alguma coisa que pode também ser vista. Então, os alunos, especificamente de alunos de eletrotécnica, que é o que tem o professor Bruni como professor, eles têm acesso a isso. Com relação à primeira, nós dividimos lá, basicamente, nós comprimos para gerar energia mesmo, né, mais da implantação, nós temos um professor Gabriel, né, não o Antônio Gabriel de regressão, né, mas o Gabriel, ele está até fazendo doutorado agora, ele retorna, eu acho, no próximo ano, e na época ele era o nosso, o nosso ponto focal lá na área de solar. Então, ele nos convenceu e nós montamos, né, nós temos cinco cada, não, dez placas, são dois sistemas de placas lá que nós chamamos de laboratório de céu aberto. Eles estão localizados, assim como Camassari, ao nível do solo, né, para que sejam fomentados cursos de montadores de placas solares e que possam também ser utilizados por professores, né, que assim desejarem, professores de engenharia elétrica, coisas do tipo, para ensinar a mexer no sistema. então nós temos lá dez placas só para isso. O problema é que nós não estamos usando, porque o professor saiu para doutorado e não teve um outro professor que assumisse e criasse todo um procedimento de uso, porque para utilizar aquele sistema teria primeiro que fazer, ter um curso em R10, foi isso que nós adotamos, para que nós tivéssemos, não um professor curioso de juntar isso aqui, mas que realmente entendesse do perigo e os riscos que estão ligados ao sistema de geração de energia solar fotovoltaica. E pode parecer, ah, não, é só uma plaquinha aqui, outra ali, mas pode acontecer cenários fatais. Então, essa é a nossa grande preocupação. Então, sim, nós temos uma parte que pode ser utilizada, ainda não está sendo, mas pode ser utilizada para o ensino, né, e o restante é geração. Claro que todo evento que tem, nós sempre procuramos inserir essa visão, né, de, inclusive, mostrar o nosso, o carport. Nós não levamos o pessoal lá para o telhado, porque nós não temos o acesso adequado, mas para o carport lá, nós sempre levamos, né, todo evento que tem, os novos alunos estão entrando, a gente leva eles para lá, para mostrar e tudo, tudo mais. Obrigado, professor, pela resposta. Lobo, tem mais alguma questão? Vou estar respondido. Não, é só reforçar que esse projeto é muito importante para a instituição. Eu verifiquei lá 15% da economia no pico, né, isso é muito importante para a instituição. Eu não sei os dados em Camassari, né, se Jabas tiveram, seria interessante. mas é agradecer pela resposta e você sabe, Armando, quais são os dados lá de Camassari? O professor Hernando, olha, dos 11 campos que se propuseram a fazer o, a amanhã, o plano de gestão da energia elétrica, né, só Salvador, Paulo Afonso e Camassari, o professor Hernando, que ele gera um relatório mensal. Você sabe quanto gera, quanto o que está acontecendo e isso, aí sim, parabéns ao professor Hernando. Bem lembrado, obrigado. Bom, será que tem mais alguma questão, Rosane? Eu acho que ainda não apareceu nenhuma pergunta aqui. Não, né? E a gente já está no nosso horário também, né, 10 horas. Agradecer aos palestrantes, professor Paulo Santos, Alexandre Lopo, a Montanemoto, Jackson Lima também que apresentou, professora Rosane, ela também que me mediou. Teriam as considerações finais? Quer comentar algo? Sim, as considerações finais, eu quero agradecer a possibilidade de participar e entender que esse evento vai se consolidando, apesar de todos esses momentos difíceis que o Brasil está vivendo e que nós estamos, na verdade, o mundo está vivendo essa pandemia, nós acabamos buscando outras ferramentas e estamos mantendo aí o Instituto Federal ativo e discutindo o tema de relevância, né, que é a sustentabilidade que é relevante. Um tema, não é um tema para as futuras gerações, é para a nossa própria geração. É para agora. Exatamente. Então, parabéns, é um tema riquíssimo, que a gente possa ter o Serens em 2022 também e podem contar com a gente. O professor Paulo estava aí, eu queria dar um abraço também a ele que está lá em São Paulo, né, tudo de bom para ele e agradecer a todos que fizeram esse evento acontecer. Imagino como foi complexo um dia inteiro de atividades. Parabéns e obrigado. Foi realmente. Obrigado, a todos vocês. Nós agradecemos a todos em nome da comissão. Bom, meus agradecimentos também a toda a coordenação, né, para quem realmente realiza, executa, condena um evento como esse, sabe, trabalha os bastidores, aos intérpretes, né, que puderam levar essa mensagem também para o Surdo. E, obrigado. Que venha o próximo Serens. Até 2022 com o próximo Serens. Se Deus quiser. Eu vou, tchau, tchau, eu vou agradecer, né, que a gente teve apoio da TV IFBA aqui na transmissão, todo dia. A COEX também, a coordenação de extensão com Juliana Paim, né, direção do campus do IFBA. Cláudia Galante. Cláudia Galante, setor de comunicação, os monitores, né, os estudantes. Nossos intérpretes, nossos intérpretes, de Libras. Então, realmente, muita gente trabalhando por trás, né, para colocar o evento no ar. Exato. E agradecer a todos que participaram, os palestrantes, como ouvinte também, nos minicursos, a todos, né, que participaram ao longo de todo o dia. Muito obrigado, boa noite, e até o próximo Serens. Saúde para todos. Obrigada. Cuidem. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. A Comissão Organizadora do Seren 2020 agradece a todos pela participação e espera ter criado os momentos bons de discussão e reflexão para pensarmos juntos no amanhã cada vez mais sustentável. Aguardamos vocês na nossa quarta edição em 2022. Até lá. Tchau. 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 A Comissão Organizadora do Seren 2020 agradece a todos pela participação e espera ter criado os momentos bons de discussão e reflexão para pensarmos juntos no amanhã cada vez mais sustentável. aguardamos vocês na nossa quarta edição em 2022. Até lá. Tchau. 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 A Comissão Organizadora do Seren 2020 agradece a todos pela participação e espera ter criado os momentos bons de discussão e reflexão para pensarmos juntos no amanhã cada vez mais sustentável. aguardamos vocês na nossa quarta edição em 2022. Até lá. Tchau. E aí Tchau. 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 A Comissão Organizadora do Seren 2020 agradece a todos pela participação e espera ter criado os momentos bons de discussão e reflexão para pensarmos juntos no amanhã cada vez mais sustentável. Aguardamos vocês na nossa quarta edição em 2022. Até lá! Legenda Adriana Zanotto A Comissão Organizadora do Seren 2020 agradece a todos pela participação e espera ter criado os momentos bons de discussão e reflexão para pensarmos juntos no amanhã cada vez mais sustentável. Aguardamos vocês na nossa quarta edição em 2022. Até lá! A Comissão Organizadora do Seren 2020 E aí